Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a Laura aí com esse teste de Pokémon V, Isaac vs. Kaiser, Blue Lock, corte, Kaiser com a participação do Crono, então vamos lá, 3, 1 e play! Olha isso, mano! Ah, o Isaac é o 11 e o Kaiser é o 10. Não depende, o meu tempo tá acabando, você vai ter que tocar a bola, eu não vou tocar nem ferrando, toca logo essa porra sozinho, você não tem chance, acho que você tem razão, por isso brilho, cura o caminho. Caraca, mas olha isso, mano! Caralho, velho, olha isso, muito foda, velho! Caraca, ele tá muito foda, velho! Caraca, muito foda, velho! Caraca, muito foda, velho! Caraca, é muito foda, velho! Caraca, é muito foda, velho! Caraca, maravilha! Caraca, é muito foda, velho! Caraca, é muito foda, velho! Caraca, é muito foda, velho! Caraca, ficou muito incrível Lulok tá sendo um anime sensacional velho, tipo eles não jogam em equipe eles jogam, eles são em equipe é muito foda, é muito foda mesmo então, esse é o vídeo que você vai gostar, deixa o like, compartilha esse vídeo ativa o sininho, se torna a notificação eu aí fui, tchau